Seja bem-vindo a mais um Vida de Arquiteta, eu sou a Cristiane Lima e no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour na residência A&L, que é uma residência térrea de mais ou menos 400 metros quadrados e que está 99% finalizada. A gente já tem bancada, torneiro, chuveiro, iluminação e eu tô ansiosa pra fazer esse tour com vocês. Se você é novo aqui, aproveita a vinheta que vai vir agora e se inscreve e, claro, arquiteta o like pra fortalecer o nosso canal. Vem comigo! Vamos iniciar o tour pela fachada da residência. Aqui a gente tem já algumas plantinhas no jardim, duas palmeiras rabo de raposa, cicas. Ali tem um portão de entrada lateral. Na fachada a gente usou um porcelanato no estilo calacata, que é um marmorizado com cinza, tem uns detalhes no dourado. Lá em cima na platibanda a gente usou o ecogranito cinza, aqui na entrada principal da casa. A gente usou um porcelanato em réguas amadeirado. Olha só que bacana! E aqui a gente tem o nosso painel de vidro refleto prata. Olha só por fora, ele é um espelho mesmo. Aqui a gente tem a porta, uma porta de madeira, bem grande, bem bonita. Aqui na garagem a gente tem o revestimento 3D, na mesma linha do revestimento calacata que tá naquela parte. Chega pertinho pra mostrar pra vocês. Ele é um 3D bem discreto, tá vendo? Ele é bem suave, deixa eu mostrar de lado. É mais pra dar um movimento mesmo. Ficou bem bonito, ele vai até aqui. A gente usou o mesmo amadeirado da fachada. Então ele vem até aqui, que é a entrada na lateral da casa. A gente vai vir aqui atrás daqui a pouco. Tem lavanderia, banheiro, argomê e piscina. Esse piso que a gente colocou aqui é um piso maravilhoso. Aquele tá sujinho, depois eu vou mostrar ele lá na área gourmet. Ele chama Pedra Mineira. É um porcelanato próprio pra área externa. A gente comprou lá na Pedribel. Vamos entrar. Aqui a gente tem o pé direito duplo. A sala de estar. E a sala de jantar, ali onde tem aqueles dois vidros. Essa parte de baixo dele pivota. E a parte de cima é fixa, tá? Aqui, ó, a gente já tem iluminação. Está desligada no momento. Os meninos estão terminando de instalar essa parte. Aqui a gente tem um cortineiro. Pra cortina desse painel de vidro. Esse cortineiro ele é iluminado. A gente tem a sanca iluminada. Um ponto de blustre central. Ali a gente tem outra sanca jogando a luz só pra cá. E bem ali no meio, quando tiver a mesa de jantar, vão ter vários pendentes, tá? Fazendo um lustre na iluminação da mesa. Aqui a gente tem a cozinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês com aquele lavabo ali. Vou começar aqui pela área interna, tá? A gente tem o home office. Olha só a iluminação, gente. Colocamos esse pote de embutir. Colocamos uma sanca aqui na parede do fundo. Bem aqui vai ter um sofá. Ali vai ter um painel de TV com uma bancada, que é onde vai ser o home office. Um armário. As portas aqui. Elas são todas da formade, olha só. Portinhas da formade. Elas são de PVC e PVC wood. Tem um vídeo no canal só sobre essas portas. São kits de porta pronta. Essa cor aqui é o tabaco, tá? Desligar, né, galera? Aqui a gente tem o banheiro social da casa. Como vocês podem ver, é um banheiro bem grande, tá? Aqui a gente colocou spots pra iluminação. Um lá dentro do box. Dois plafons. Aqui a gente tem o ponto pra fita de LED. Então, quando a gente colocar o espelho, a gente vai iluminar. E tem um pendente ainda. Tá? Esse banheiro aqui tem um estilo mais rústico. A gente usou esse porcelanato aqui, ó. Que ele é um beige marmorizado bem suave. Tanto na parede, quanto no piso. Tá? E usamos esse aqui também, ó. Que é um revestimento 3D. Bem suave também, ó. Vou colocar de ladinho pra vocês verem. Ó. 3D não precisa ser aquele volume grande. Pode ser suave. Fazer um movimento mais leve, né? A gente colocou aqui. E colocou aqui dentro do box também. Colocamos um nicho. Centralizado. Janelas. Chuveiro com registros. Aqui vai vir um box ainda. E depois que colocar o box e o espelho. Esse banheiro aqui vai estar prontinho, né? Aqui a gente escolheu uma cuba de sobrepor, tá? Porque essa bancada aqui é uma bancada bem grande. Esse é um banheiro grande. Maior do que o comum, tá? Então, pra não ficar uma cuba muito pequena numa bancada grande, a gente escolheu esse modelo aqui. Ele é de sobrepor. Ele tem um tamanho bacana. É no beige. Então, tá dentro da paleta do banheiro. E a gente tem aqui a torneira, ó. Já funcionou. Olha só, gente. Esse modelo aqui é um modelo cascata, tá? Tem água fria e quente, tá? Então, depois que você colocar o espelho e o box, esse banheiro aqui finalizadíssimo. Uma dica sobre esse tipo de bancada é que a gente sempre coloca a bancada numa altura padrão, né? Mais ou menos ali 80 centímetros. 75 a 85 é a média. Depende se a pessoa é muito alta, se ela é baixinha, tá? E aí, quando a bancada é assim, com a cuba de sobrepor, a bancada é mais baixa, tá? O final da bancada, vamos supor que essa daqui tem 80, tá? Que é a média entre 75 e 85. Colocou a bancada com 80. Não é 80 aqui. Quando é de sobrepor, é 80 na cuba de sobrepor, tá? Se a bancada fosse embutida, aí seria 80 aqui na base, tá? Uma dica aí pra vocês. Vamos pro próximo ambiente. Aqui no corredor, saindo do banheiro social, a gente tem aqui, ó, o roupeiro, tá? Que é um nicho que a gente fez. Então, aqui vai vir um armário roupeiro no corredor. E aqui, essas próximas duas portas, a gente tem a semi-suíte, tá? Que é quando dois quartos compartilham uma suíte. Mostrar rapidinho pra vocês a iluminação do corredor. A gente fez uma iluminação central com um spot e colocou uma sanca iluminando aqui a lateral do corredor, tá? Esse aqui é o primeiro quarto. Ele é igualzinho ao outro quarto da semi-suíte. Eles são espelhados. Bem aqui nessa parede, vai ter um guarda-roupa, tá? Então, no corredor entre o guarda-roupa e a cama, a gente colocou os spots, né? Iluminando ali a circulação entre guarda-roupa e cama. E bem aqui, ó, em cima da cama, centralizando a parede da cama com a parede do painel de TV, a gente colocou dois plafons simples. Aqui na semi-suíte, a gente tem a porta de correr, né? Aqui a gente tem, ó, a porta de abrir e a porta de correr também da formagem, tá? Ó, então aqui a gente tem a porta. Temos o lavabo, tá? O lavabo, ele fica entre os dois quartos. Ó, estou no lavabo. Suíte 1, suíte 2. Tá? Aqui a gente tem também o revestimento 3D, no mesmo padrão do banheiro social, só que no calacata. Temos um ripadinho que é uma cerâmica, tá? E a cor é bem parecida, tá vendo? Do friso da cerâmica com a porta. Então ficou muito bacana essa combinação. Essa bancada aqui, ela é em granito branco-siena, tá? E aqui ela foi esculpida, tá? Como que faz pra limpar? Essa pecinha aqui, ó, a gente levanta, tira ela, faz a limpeza e encaixa de novo, tá? Aqui também a gente tem o mesmo modelo de torneira. Já aqui dentro do banheiro, de fato, a gente usou os mesmos revestimentos. Olha só. Aqui, ó, reparem pelo brilho dos esportes. A gente tem o porcelanato polido. Entrei no banheiro, ó, ele já é acetinado. Tá vendo, ó? A luz refletindo ali, ó. Acetinado. Polido. Não pode pôr polido nas áreas onde tem contato com água, tá, gente? Escorrega mesmo, causa acidente. Então, por mais que seja lindo, não coloque. Use acetinado que também é maravilhoso. No caso, esses dois aqui são da mesma linha. Então você não vê a diferença de um piso pro outro. Realmente só a questão do brilho, tá? Aqui a gente tem o nicho, o banheiro vai vir o box. O vaso aqui nessa casa a gente não colocou caixa acoplada, a gente colocou válvula hídra em todos, tá? Válvula hídra. Ó. Aqui a iluminação desse lavabo, a gente colocou uma sanca centralizada no banheiro, tá? E ali vai vir um pendente de cada lado, mais o pontinho de leite, ok? Saindo aqui da segunda semi-suíte, nós vamos entrar agora na suíte do casal, tá? Que ficou com a iluminação mais linda de todas. Centralizado aqui, ó, entre as duas portas, a gente vai ter a cabeceira de cama, tá? Essa parede toda a gente vai revestir com revestimento de vinil no mesmo tom da porta, no tabaco, tá? Então quando as portas estiverem fechadas, vai ficar aquela parede amadeirada maravilhosa. Aqui, ó, em volta da cama a gente colocou o perfil de LED. Colocamos um lustre lindo que eu vou chegar pertinho pra vocês verem. E colocamos os spots, tá? Os spots, eles são de vidro. Esse aqui tá apagado, eu vou dar um zoom pra vocês verem. Eles são de vidro em volta, dá um ar diferente, fica ótimo em suíte, sabe? Olha aqui um arciso, não vai dar pra ver direitinho. Esses aqui, eles acendem na lateral das camas, tá, gente? Tem aqui ainda um pendente do lado de cada uma. Essa primeira porta aqui, ó, é o closet. O closet, ele é comprido, tá? Vem nessa parede toda. Ali tem um ponto de LED pra gente iluminar dentro do armário. E a outra iluminação, ela vem daqui, ó. A gente fez uma sanca e colocou uns spots de sobrepor, que são as caixinhas brancas. Vai ficar bem bacana. Essa janela aqui, ela é pivotante, tá? Então ela pivota ali no meio. E ela dá pro jardim. E aqui do outro lado, nós temos a suíte do casal, que também ficou um chuchuzinho. Deixa eu acender a iluminação pra mostrar pra vocês. Não tá 100% pronta ainda, tá? Aqui a gente tem uma bancada... Ah, não, né, gente? Deixa eu tirar. Deixa eu tirar pra vocês verem melhor. A gente tem essa bancada aqui, que é branquinha, porque ela é em quartzo, tá? Vai chegar pertinho. Tá sujo de obra, né? Claramente visível. Então, ó, ela é branquinha, tá vendo? A gente fez ela toda esculpida. Ela é diferente da bancada da SEMSWIT, porque ela tem o fundo reto. Então a água bate e escorre nos cantinhos. Quando você for tirar, você tem que tirar essa peça aqui pra poder limpar embaixo. Tá? Então são duas cubas. Mesmo modelo, ó, de cascata. Tá vendo? Modelo de cascata. Aqui a gente tem o vaso, ele ficou nessa posição aqui. E aqui, Cris, aqui a gente tem a banheira, que ainda não está instalada, mas já está quase, quase pronta. Aqui é o local onde a gente tem acesso à bomba da banheira. Tá vendo aqui, ó? Que a banheira vai ser posicionada nessa direção e a bomba vai ficar aqui, ó. Então o acesso pra dar manutenção é esse. Aqui a gente vai vir uma tampa depois, tá? E aqui do outro lado a gente tem o box, que é um box com dois chuveiros. Olha que legal, né? Um box pro casal tomar banho junto, cada um sem passar frio, na sua água. Aqui a gente tem o nicho. Dá acesso ao banheiro, então você pode passar de um pro outro. Aquele grande janelão ali dá pro jardim. Ali na janela vai ter uma jardineira, pra dar um pouquinho mais de privacidade, mas o casal tem a vista do jardim, tá? Então aqui, essa parede, que ela é a base pra bancada, ela faz a divisão da área molhada, que é o chuveiro e a banheira, tá? Aqui a gente tem um ralo oculto. Olha só. A gente tem um ralo oculto aqui. Então a água desse chuveiro corre pra cá. Na iluminação nós temos o perfil de LED, temos o spot aqui em cima do chuveiro, o plafond central, ali a gente tem spot também. Essa sangue aqui que não tá acesa, ela joga a luz pros dois lados. E depois também tem aqui a iluminação atrás do espelho. Então isso aqui é a suíte do casal. Olha só. Agora voltando aqui, ó, na sala de estar e de jantar e cozinha, tá? Vou mostrar esse banheiro aqui que eu não mostrei ainda, na verdade é um lavabo. Esse lavabo aqui, ali tem o vaso, né? É um lavabo bem grande também. Atrás tem a lavanderia. Aqui a gente colocou o mesmo ripado. E aqui uma cuba de semi-encaixe, tá? Ela sobrepõe só um pouquinho e ela encaixa na bancada, por isso que ela chama de semi-encaixe. E aqui a gente já colocou uma torneira maior, tá? Por ser lavabo, a gente queria um outro estilo aqui. Aqui vai vir depois o espelho, que também vai ser iluminado com LED. E um pendente, tá? No mesmo revestimento do restante da casa, tá vendo? De novo, ó. Acetinada. Olhido, tá? O mesmo. Aqui, vou mostrar pra vocês aproveitar que está aberta a janela pivotante. Olha só. Fechada. Ela vai até lá em cima, tá vendo? Pra gente não ter que abrir tudo isso, ter um peso maior. A gente dividiu, tá? E aí só essa parte aqui que pivota, tá bom? E aí você consegue até direcionar a ventilação pro lado que você quiser. Fica bem bacana, uma boa solução pra aberturas maiores. Aqui na cozinha, a gente tem uma bancada em ilha, que ela é uma bancada bem grande. Essa bancada tem três metros, tá? Foi a maior pedra que a gente achou. Porque o que que acontece? Às vezes a gente especifica. Essa bancada aqui, por exemplo, ela era no quartzo, tá? O quartzo, ele tem a pedra um pouquinho maior. Então, a bancada era maior. Só que no final, na hora de executar, o cliente decidiu fazer no granito. E aí o granito, o máximo que ele chega é três metros, se você der sorte de encontrar a placa, tá? Vai chegar a 2,80, mais ou menos, a média das placas. E a gente não queria emenda. Até porque ela tá centralizada aqui, ó. Tá vendo a coifa? E aqui o espaço pro cooktop. Ele tá centralizado na bancada, né? Então, a gente não queria uma emenda no meio, nem perto da bancada e nem num cantinho. Então, a gente diminuiu um pouquinho essa bancada pra gente poder usar uma chapa inteira pra poder fazer ela, tá? Aqui embaixo tem o sóculo, que a gente sempre reveste, tá? Aqui no caso, o cliente revestiu com os mesmos revestimentos da cozinha. Mas pode ser um revestimento branco, uma cerâmica simples, comum. Só pra proteger mais, não ter nenhum tipo de infiltração, né? Ali tá o ponto do gás, a tomada com ponto 221 ponto comum, tá? Aqui a gente tem a torneira da cuba. A torneira gourmet. Essa cuba aqui, ela é bem completa, bem bacana também. Aqui nessa parte vai vir a torre quente, tá? Vai vir forno, micro-ondas. Ali vai vir a geladeira. Aqui a gente tem a dispensa, tá? Essa aqui é a dispensa. A dispensa é toda uma cerâmica branquinha. E ali, gente, ó, o que que é isso, Cris, que tem um espaço em cima e embaixo? Aqui atrás, ó, dessa parede, a gente tem a casa de gás, tá? Então, em cima, em vez de fazer a casa de gás até lá em cima e pra fora, eu preferi ganhar esse pedaço pra dentro pra guardar coisas maiores e de menos uso. É tipo panela de feijoada, aquelas panelas grandes. Rolos de papel higiênico que ocupam muito espaço. Caixas maiores. Tudo pode ficar ali em cima, tá? E aqui a gente vai ter as prateleiras. Aqui na cozinha a gente usou um ripadinho também, mas um tom mais claro, né? De madeirinha clara. E essa bancada a gente fez ela com a altura da alimentação pra cadeira, tá? Então, vejam bem. Aqui a gente tem a bancada de preparo com cooktop. E aqui a gente tem a bancada de alimentação. Então, onde a gente usou o mesmo ripadinho. Então, a cozinha é integrada com o jantar que vai acontecer aqui e o estar, tá? Aqui na área gourmet, o pessoal tá trabalhando aqui ainda, a gente tem a churrasqueira, que é no porcelanato, no Carrara, mesmo padrão da casa. Só que esse aqui é um modelo diferente. E a gente tem também a bancada em ele, com o forno e o fogão de lenha. Olha só como é que ficou bacana. Essa pedra aqui a gente colocou um pouquinho mais escura. Esse granito que o cliente que escolheu é o granito maracujá. E ele ficou bem com o restante dos acabamentos. Nessa aqui a gente colocou o siena, né? Isso aqui é um corte pra uma tomada, daquelas de torre de tomada. Ali na cozinha tem um também. E aqui é a bancada da ilha. A bancada da churrasqueira. Aquela bancadinha ali, ela é um apoio. Como se fosse o bar, né? Ali vai ter a geladeira. Ali a gente colocou um spot direcionando pra lá. Dois spots centralizados aqui nessa área, né? Aqui vai ter uma mesa nessa direção. Encostando aqui na bancada de apoio. E ali tem uma tubular. Só pra churrasqueira. Esse piso aqui é aquele que eu mostrei. É o Pedra Mineira. Ele é clarinho, tá vendo? Ele parece uma pedra mesmo. Só que ele é clarinho. Tem um tom de bege, cinza, branco. Ele é bem bonito, ó. Combinou bem com essa área. Aqui na fachada a gente colocou o ecogranito também. Em volta da platibanda toda. E no resto da casa vai vir esse aqui, ó. Que é o ecogranito branco. A gente colocou só a tela em cima. Vai fazer o resto assim que finalizar. Toda essa parte de obra grossa da casa. Né? Aqui tá fazendo o teste na piscina, ó. Encheu ela essa semana. Pra ver se tem alguma coisa. Antes de instalar os revestimentos, né? Fez a impermeabilização. Então agora falta instalar os revestimentos da piscina. Aqui a cascata já tá instalada. Olha que bonita. A cascata linear. Ela pega quase que a parede toda da cascata. E bem aqui atrás, o que a gente tem? A ducha. Né? Então, a piscina, ela tem um revestimento azul, esverdeado, maravilhoso. Parecido com a pedra rijal. É um modelo muito lindo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui na piscina e na cascata a gente colocou o revestimento azul. E aqui na ducha a gente colocou o mesmo amadeirado. Tá? Olha só que bacana que ficou. Esse cantinho aqui é um dos meus preferidos. É o nosso lounge. Hoje a gente fez um banco aqui. É o dia que a gente vai fazendo confraternização. Aqui vai ser um cantinho bem gostoso. Bem no meio a gente vai pôr uma lareira. Tem as arandelas pra iluminar. E o que que é esse ambiente aqui, Cris? É outra casa? Não. Não é outra casa. É um canil pra quem tá vendo essa casa pela primeira vez. Tá? Aqui no canal tem uma playlist de obras com todas as minhas obras. Onde eu faço um tour mostrando todos os detalhes. Assim como eu tô fazendo com vocês aqui agora. E essa casa tem uma playlist só pra ela. A última playlist é A.I.L. Tá? Vocês podem ver desde o início. Desde o primeiro vídeo que eu fiz até hoje. Tá? Se você quiser acompanhar de pertinho e ver todas as etapas dessa casa. Aqui a gente colocou, ideia do cliente também. O porcelanato amadeirado até essa altura. Vai vir mais uma fiadinha. Por quê? Porque ele tem cachorros, tá? Ele cria pastor alemão. Então nessas três portas aqui vão ser os canis que eu já vou mostrar. Aqui a gente tem um pequeno depósito de ferramentas. E outros materiais. E aqui a gente tem um banheirinho pequeno. Tá vendo? Simples. Pra serviço e pra apoio dessa área. Tá? Aqui a gente tem os canis. Aqui. Tá bem agarrado agora. Mas dá pra mostrar. Aqui a gente tem a parte fechada. Tá vendo? Se estiver muito frio. Se estiver chovendo. E aqui a gente tem a parte aberta. Tá? Deixa eu mostrar os outros. Ver se tem algo mais organizadinho. Aqui, ó. Essas aqui são as áreas dos canis. Tá? Tem uma parte coberta. Fechadinho pra proteger eles. E tem a parte descoberta. E essas três pias aqui, ó. Vai ser pra colocar ração. Elas vão ficar no cantinho ali, ó. Deixa eu mostrar o do lado de cá que ele tá bagunçado. Vai ter uma pia em cada cantinho dessa aqui, ó. Pra ração. Tá? Uma pra ração. E um pote de água também. Que tem até um ponto ali. Tá vendo? De água. Se precisa lavar. Depois vai ter uma torneira. Ali tem um ralo. Tá? Então, aqui vai ter o cantinho dos dogs. Tem essa área gramada toda, né? Ali a gente vê o banheiro do casal e o closet. O que é que você tá faltando? Eu vou mostrar pra vocês. É lavabo da área gourmet e lavanderia. Eu vou ver se eles estão abertos. Porque hoje o pessoal não tá aqui. Agora na obra. E não sei se tá aberto. Vamos lá ver. Aqui do lado da área gourmet tem esse jardim na lateral. Ali a gente volta pra fachada da casa. Aqui é a casa de gastos que eu falei, ó. Atrás da dispensa. Tá? Aqui. Tchutiu, fechado. É o banheiro da área gourmet. Vou pôr uma imagem do 3D. E na lavanderia também. Se você gostou de fazer esse tour, de conhecer essa casa comigo. Se você já conhece, acompanha ela aqui no canal. Me conta nos comentários. Me conta também o que você mais gostou. E em breve eu volto com mais atualizações pra vocês. Tá? Não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra não perder os vídeos de tour na obra. E os outros vídeos de dicas aqui do canal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.